A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB Ceará aprovou a inclusão de autistas entre os usuários das vagas de estacionamento preferenciais. Atualmente esses espaços são livres apenas para idosos e deficientes físicos. Quem transporta pessoas com deficiência sabe bem a importância das vagas exclusivas reservadas no estacionamento. Daniela, mãe de uma criança autista, diz que sempre encontra dificuldade para estacionar e está aliviada com a aprovação da inclusão dos autistas entre os beneficiários das vagas. O autista, alguns deles, tem dificuldade de aguardar, de esperar, eles ficam mais ansiosos. Tipo, você vai para um shopping, ele já entende que vai passear no shopping, você chega lá, não tem vaga. Aí você começa a rodar com o carro, aquilo traz uma irritabilidade, pode desregular o autista e ele entrar em crise. Então por isso a importância da vaga especial para o autista. A EMC e o Ministério Público garantiram o uso de credenciais ao estacionamento especial a pessoas com deficiência mediante ao lado médico. A medida passa a incluir pessoas com transtorno do espectro autista junto aos demais usuários da vaga especial. Essa inclusão representa um importante avanço, especialmente para famílias e cuidadores de pessoas com autismo. Normalmente as vagas preferenciais são sinalizadas para idosos e deficientes físicos. Agora, mesmo sem placas específicas, pessoas autistas têm o direito de utilizar esses espaços. Atualmente nós temos a Lei Brasileira de Inclusão que garante vagas regulamentadas para pessoas com deficiência que têm algum comprometimento de mobilidade. Sejam elas pessoas autistas ou com deficiência física, enfim. A alteração tem um fator positivo, que para quem tem deficiência permanente não haverá mais a necessidade de renovação de laudo, isso é muito importante. Também ela traz uma modificação que qualquer pessoa autista, independente de ter um comprometimento de mobilidade ou não, poderá ter direito à vaga. O direito de uso das vagas preferenciais é garantido pela Lei nº 12.764, de 2012, que protege pessoas com deficiências físicas, mentais, intelectuais ou sensoriais, incluindo deficiência visual, auditiva, síndrome de Down e autismo. Essa lei cobre qualquer grau de comprometimento que afete a mobilidade das pessoas. É importante deixar claro que, sendo autista ou não, e sendo pessoa com deficiência e tendo comprometimento de mobilidade, tem direito à vaga. Hoje a lei federal continua da mesma maneira. Hoje está tramitando para que o cartão não seja mais com validade, não tenha mais validade. Isso é muito importante. O autista não vai deixar de ser autista. Se ele tem um laudo de autista, ele vai ser autista a vida inteira. Então não precisa ter validade para esse laudo. Então é muito importante.